Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Testa Guerra. Há muita insatisfação quanto à eficiência do sistema defensivo anti-mísseis Iron Dome de Israel, tocante a defesa do país contra fuguês disparados a partir da faixa de gás. Não que o sistema não seja eficaz, ele tem a sua eficácia, mas a eficiência diminui ano para ano. No vídeo de hoje nós vamos analisar um pouco esses acontecimentos, essa degradação do sistema Iron Dome. Acompanhe conosco. De maneira bem resumida, isso aqui é mais ou menos como o Iron Dome funciona. Você tem um centro de controle, comando de controle aqui, um radar de detecção e as unidades de disparo dos mísseis. Mais ou menos, todos os sistemas de defesa anti-aéreo ou anti-mísseis funcionam dessa forma. Você tem um centro de controle, a detecção, a unidade de disparo e às vezes uma unidade auxiliar de força. Isso é bastante comum. Às vezes você pode ter mais que um radar, mais que um sistema de detecção. Mas a mecânica em geral é a mesma para todo mundo, seja em Israel, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia. Então essa é uma pesquisa que eu fiz agora. Eu coloquei o argumento Iron Dome failures. E aí vocês veem a quantidade de artigos de diversas mídias falando que o Iron Dome está tendo dificuldade de lidar com a saturação de foguetes disparados a partir da faixa de gás. O problema todo é que a quantidade de foguetes que o Hamas e a Gihari disparam está aumentando de ano para ano. Por exemplo, em 2012 foram 400 foguetes, em 2014 700 e em 2021 foram 4.369 foguetes. Esse ano já foram mais de 1.100 com uma taxa de acertos do Iron Dome, uma taxa de derrubada bem menor em relação aos anos anteriores. A gente precisa começar a questionar o que está acontecendo. Vamos ver algumas hipóteses interessantes aí. Isso aqui é uma possibilidade. Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição. Um pessoal do Sudão alega que conseguiu hackear o sistema Iron Dome e outros sistemas de defesa de Israel. Mas a questão mais provável é a seguinte, o Iron Dome tem pontos fracos e um deles provavelmente é a saturação. Ou seja, existe um limite de projéteis que o sistema pode lidar com eficiência. Acima desse limite é lógico que ele colapsa qualquer coisa. Qualquer sistema de armas que você projete, ele tem essa característica, ele é desenhado para um sistema ideal. Chega um ponto que ele não vai suportar. Outra coisa também é que muito provavelmente os árabes procuram falhas na cobertura. Eles sabem que tem. Eles acabam descobrindo pontos cegos mais cedo ou mais tarde. Como é que eles conseguem isso? É um método de tentativa e erro. Não há dúvida quanto a isso. Faz o famoso teste AB aí, que o pessoal da publicidade gosta tanto. Eles vão indo até conseguir achar e entra. Porque a verdade é uma só. O Hamas não precisa de um grande acerto. Um único acerto, uma residência que tenha vítimas, já tem um efeito propagandístico enorme para eles. E um impacto muito grande na moral da sociedade israelense. O exército é muito cobrado com relação a isso. Então, eles devem achar, eles conseguem achar essas falhas aí e entram em cima dela. E quando não é isso, é pelo próprio peso dos números também. Você lança uma quantidade de foguetes tão grande que o sistema não consegue dar conta. Mas não é só isso. Esses aí são alguns lançadores de foguetes Kassan, feito pelo Hamas. Você precisa, na verdade, de dois operadores para lançar. Eles são feitos artesanalmente em oficinas locais, a partir de um material barato. Explosivo é feito com componentes encontrados no mercado. Ele tem apenas essas aletas para garantir aí uma certa direcionalidade. Mas não consegue ser alterado em voo, é operado por dois homens. O pessoal lança isso daí, corre, sai do local. E ele não tem precisão nenhuma. Só que a vantagem é que um sistema desse custa algumas centenas de dólares. Já cada foguete, cada míssil do Iron Dome custa mais ou menos 60 mil dólares. E uma bateria deve custar aí na faixa das dezenas de milhões de dólares. Ou seja, para o Hamas e a Jihad, é uma relação custo-benefício excelente. Bom, e junte-se a isso um problema adicional. Esses mísseis parados pelo Hamas, o Kassan, eles vão numa direção geral. Eles não têm nenhuma precisão. Você não consegue alterar a direção deles. Ou seja, pode cair em qualquer canto ali, mais ou menos naquela reta. Tem uns 20 quilômetros de alcance e 20, 30 quilômetros de alcance. E o que acontece? A ogiva, a cabeça de guerra deles, não é muito poderosa. Mas nada impede que nos anos a seguir, o Hamas consiga adquirir uma expertise maior na fabricação desses mísseis e os aperfeiçoe. Tanto em termos de dirigibilidade, navegabilidade, etc. Como no poder da sua ogiva, na sua cabeça de guerra. Então poderia se tornar uma ameaça muito mais poderosa contra os alvos israelenses. Aqui nós usamos o argumento IAF, Attack Hamas Base. Vocês vão achar e tem 365 mil resultados de uma pesquisa relacionando os ataques da Força Aérea de Israel contra as bases de depósitos do Hamas na faixa de Gaza. Essa é efetivamente a ação mais importante de Israel contra foguetes lançados pelo Hamas. Por quê? É um ataque preventivo que acaba com a logística do Hamas. Na verdade, os foguetes que o Iron Dome enfrenta são aqueles que a Força Aérea de Israel não conseguiu destruir. E a Força Aérea de Israel efetivamente só não consegue destruir aquele que está muito bem camuflado, muito bem escondido e que a inteligência militar e civil dos israelenses não conseguiu descobrir. Bom, qual a conclusão final que a gente chega então? O Iron Dome opera no limite e que ele não consegue, né? A eficácia dele diminuiria drasticamente ou seria eliminada se a Força Aérea ou o Serviço de Inteligência de Israel deixasse de fazer o seu trabalho. Isso é que na verdade eles são os heróis anônimos de Israel nessa questão. Por quê? Porque o Serviço de Inteligência, eles levantam os depósitos, levantam os carregamentos, levantam os operadores, levantam as bases aí do Hamas e da Gerard e passam para a Força Aérea. A Força Aérea vai lá e faz a destruição. Então, o que acontece, né? O sistema Iron Dome, ele acaba na verdade combatendo aquilo que a Força Aérea e o Serviço de Inteligência não conseguiram, que escaparam por acaso ou da vigilância do Serviço de Inteligência ou da destruição das aeronaves e drones da aviação militar israelense. Essa é a grande verdade, né? sobre o sistema defensivo israel. O Iron Dome é uma parte, é uma parte importante, sem dúvida que é, mas ele não é essa coisa milagrosa que a imprensa tenta apregoar. Na lista de desejos da Amazon, você encontra um enorme sortimento de livros sobre o Oriente Médio, abordados sobre as mais diversas disciplinas, né? Desde a política, a geografia, passando pelas artes, as ciências e a história. Tem para todos os gostos e todos os formatos. Eu lembro que a Amazon aceita cartão de crédito, ela parcela, aceita boleto também, tem um sistema de entregas bastante rápido e confiável. E é também preciso lembrar que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra, entrando pela lista de desejos, né? Que se encontra aqui na descrição, vocês já estão ajudando o canal Arte da Guerra. Arte do Legenda por Sônia Ruberti